A gente bebe caipirinha, caipirosa, caipirinha, cachaça, que é o aperitivo, todo mundo bebe uma cachaça, e na França a gente bebe isso, que o pastiço, o Ricardo, a origem disso, o absento, o absento, e tem um amigo meu, maluco, a gente tem todo amigo maluco, Eu também, só chamar Rúlio. Todo mundo tomava absento, os impressionistas, os pintores, Van Gogh, todo mundo tomava absento. Puta, não pode me ligar. Se quiser atender, pode atender, cara. Vai que é importante. Eu não sei o que. Então ele fez um pastiço, a primeira vez que ele fez ele estava branco, ele parecia araca. Sabe araca é a bebida árabe? Tô ligado. Que é de anis também. Então eu falei, não, não pode ser branca, deve ser de sacola. Cor durana. Eu falei, vou trazer para os meninos, para experimentar, que a gente bebe na França, do lado de tomada. A gente não toma caipirinha, porque... Não é da cultura de vocês? Não é da cultura, não tem cachaça. Tem rumo na França, porque vem da Martinique, na Guadup, que é no Caraíbe, que é francês. Mas todos os franceses bebem isso. Quando eles bebem o aperitivo, quando eles bebem uma coisa, do lado de falar, uma caipirinha, uma caipirinha... Eles bebem um ricard. Todo mundo bebe um ricard, mas é dia a dia. Entendi. A gente são 60 milhões de habitantes na França, 70 milhões. Isso aqui é 80 milhões de carrafos por ano. Carrafos? Eu conto os bebês também, né? Enorme, porque isso aqui é bem pouco. Então me dê o seu escopo. Tá aqui, ó. Eu vou usar minhas mães para pegar o gênero. Não tem problema. Não tem pegador, né? Porque a gente é um... Já sabe a velha. É uma... Um ritual, né? Igual a caipirinha. A caipirinha já sabe a cortar o limão, botar o açúcar certo, botar o que precisar fazer. Então, o ricard é a mesma coisa. Então, eu sou louco para ensinar os brasileiros a beber esse negócio. Como os brasileiros me ensinou a tomar caipirinha, ó. É um pouquinho só. E você vai ver que ele vai mudar de cor. Um pouquinho só. Tá. Já é boa. Eu vou deixar a casa de presente para vocês. Ah, obrigado. Obrigado. Vocês vão ficar aqui. E quando vocês vão falar dos outros, mal dos outros, vocês vão se lembrar deles. Olha, tá mudando mesmo de cor, né? É. E depois vai uma dose de vibrer. Vamos falar de vibrer. Vibrer. Para vibrar a vida. E três doses de água. Caraca. Bom que já mata o risco de ressaca na hora. E quando você está de ressaca, você bebe um pouquinho puro. Sem água. Você vai ver. É muito bom. Depois que já está de ressaca. Lógico. Você já tomou um remédio antes de ser de ressaca? Ele nunca tomou nada parecido. Eu posso... Cara, ficou bem diferente a cor mesmo. Que bizarro. Vamos ver. Saúda. Saúda. A Vibrer. A Vibrer. Gente, se quer comprar esse negócio, só no internet. Pode comprar no internet. Já está vendendo no internet. Qual que é o site? Meu amigo meu. Você lembra o site? É Vibrer.com.br? É Vibrer. Você procura no internet. Vibrer. Depois eu vou postar. Para quem está só ouvindo, se escreve assim. V-I-B-R-E com acento agudo no E. Vibrer. É muito bom. Ah, um cheiro de eva doce, eu senti. Parece. É bom. É bem bom. Bem... Nossa, bem fraquinho. Não é forte. É. Não é forte, não. É fácil. É muito gelado. É uma bebida de praia. Se bebe na piscina. Se bebe no verão. Na França de Saint-Tropez. Nossa, que gostoso. Na praia no sul da França, na Riviera. Todo mundo bebe isso. Todo mundo bebe. Cheio de água. Gelo. É muito refrescante. É muito legal. Não pode abusar da bebida. A bebida é o cumprimento da festa. Sempre não fala. Não pode dirigir. Não, porque ele pode falar. Já quero falar que pode beber, que pode encher a cara. Não. A bebida é o cumprimento da festa. Não pode fazer merda bebendo. A bebida é... É, ele está falando isso pra mim aqui agora. É, ele está falando isso pra ele agora. A família vale tudo. A família vale tudo. Os amigos valem tudo. A bebida é o cumprimento de tudo isso. É para se divertir. Ele não pode abusar. Ele não pode passar os limites. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.